Gente, eu estou aqui apresentando meu novo canal, que eu já tenho um canal, é o Hunter Gamer Vaquinha Gamer Bernardes. Já se inscreve, deixa o like, que é muito importante. Mas hoje eu vou apresentar um canal do meu padrasto, que no caso é o Marcos Campos Aladares. Já se inscreve, deixa o like, porque isso ajuda bastante. Esse é só o primeiro vídeo, o vídeo dele é de contabilidade, ou seja, pra quem precisa de contabilidade, já se inscreve, deixa o like, pede algum conteúdo pra ele, que ele vai dar pra vocês, ok? Gente, isso já foi uma demonstração do canal dele, um pouquinho do canal dele pra vocês.